Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, a receita de hoje é a pedido da escrita Maria Augusta. Ela fala assim, Maria ensina a fazer pernil. Então, vamos começar. Olha, eu ia explicando, justificando. Eu ia comprar um pernil grande, mas como as coisas estão um absurdo, realmente não deu para comprar um pernil grande inteiro, tá? O ano que vem, quem sabe a gente compra, tá bom? Mas, em compensação, minha filha ganhou esse pernil aqui, pequeno, olha. Esse pernil, pega aí a embalagem, filha, por favor. Esse pernil, ele já vem temperado, gente, mas só, olha, ela ganhou desse pernil aqui, ó, que muitos de vocês vão comprar, tá? Então, aí já vem temperado esse pernil, é sem osso, tá? Aí, eu costumo lavar ele, eu não costumo fazer com o tempero dele, porque tem muito sal e o tempero deles eu não gosto, tá? Então, eu lavei bem ele, tá, gente? Olha, aqui, ó, essa parte daqui de cima é gordura e olha como ele é, tá? Ó, ele é assim, ó, é só carne, tá vendo? E parece com o lombo, mas não é o lombo, o corte dele é diferente, tá? E eu comprei, gente, esse aqui, ó, fatiado, é um pernil, só que ele é fatiado, aí ele vem com essa camada de, vem com couro e uma camada de gordura, ó, e olha, ele tem quase três quilos, esse pedaço aqui, tá, gente? Aí, nós vamos fazer esse pequeno. Dica, toda vez que vocês for comprar um pernil, vocês pedem com uma camada de gordura, tá? Porque a gordura, gente, vai deixar o nosso pernil macio, vai ajudar com a carne fique macia, tá? Outra dica importante também, vocês podem temperar o pernil de vocês com o vinho branco, que combina. Vocês podem também temperar o pernil de vocês com laranja ou com cerveja também, que fica super gostoso, super macio a carne. Os temperos que vocês podem usar, é os temperos da preferência de vocês, que vocês já é acostumado a usar, tá? Quem já usa o meu tempero também, pode usar o meu e acrescenta alguma coisa que a pessoa quiser, tá? Eu tô muito feliz porque tem um monte de gente falando que está fazendo o meu tempero e está amando. Gente, isso é gratificante pra mim, tá? Eu fico muito feliz e só tenho que agradecer a todos vocês, tá? E que bom que eu estou passando uma coisa útil, né, pra vocês, tá bom? E outra coisa, quando vocês for temperar o pernil, vocês têm, vocês têm, gente, que furar ele bastante, ó. Ó, tem que furar. Pode ser com uma faca ou com um garfo assim, tá? Por quê? Porque é pro tempero entrar. Esse aqui já tem tempero, mas eu quero que pegue um pouco do meu tempero, tá? Olha, vocês podem furar assim, ó, é bastante mesmo, tá? Ou fazer bastante corte, ó. Quanto mais você furar, mais sabor vai ficar o pernil de vocês, ou a carne de vocês. Ave também. Gente, tem muitos temperos de muitas aves também, que é enjoativo. Se vocês for fazer a ave, vocês tiram o excesso do tempero, tá? Porque tem gente que é hipertenso, algum convidado de vocês, ou alguém da família é hipertenso, e eles vêm com muito sal e o sabor dos temperos é forte, tá? Então, aí vocês, vocês furam, gente, sem dó, tá? Pode furar bastante a carne de vocês, tá? Olha, sem dó mesmo, tá? Quanto mais vocês furar, mais saboroso vai ficar, ó. Tem que furar dos dois lados, tá? Aí é bonito esse pedaço de pernil, ó. Assim, ó, vocês podem furar. Ó. A bebida que vocês colocam, não tempera, não já tempera o pernil com a bebida, não, tá? A bebida vocês colocam quando for assar a carne, tá? Então, gente, olha, aí eu furei, olha como ele está, ó, todo furadinho, ó. O outro também, ó. Eu ralei aqui seis dentes de alho bem grande, tá? E ralei também a cebola, tá? Eu esqueci de apresentar pra vocês aí, quando eu pensei que não, já tava tudo picado, tá? E aqui, olha, eu piquei. Aqui eu tenho alho poró, cebolinha verde e salsinha. Isso aqui é opcional, tá? É a gosto de cada um. Aqui eu tenho a nossa pimenta calabresa, é a gosto também. Aqui eu tenho chimichurri e o meu tempero. Aí vamos começar com o meu tempero. Vamos acrescentar uma colher do meu tempero. Depois eu viro ele, aí não tem nada. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu já posso até virar ele aqui, ó. Coloco um pouco do outro lado. Vai pegar sabor. Aqui, ó, viro esse também, ó. Mesmo esse já vindo furado, a gente furou, tá? Agora eu vou colocar um pouco do chimichurri. Ó. Se vocês não gostam de muito tempero, não acrescenta, tá? Vou colocar um pouco de pimenta calabresa. É a gosto também. Pronto. Agora vamos distribuir essa cebola. Aqui é mais, a gente coloca mais. Ah, depende também do pernil de vocês, tá? Conforme for grande, tamanho do pernil de vocês, vocês aumentam o tempero, tá? Aqui eu vou colocar um pouco a mais aqui, que é maior. Aqui vai esse, ó. O alecrim combina, vai muito bem, mas no meu tempero já tem alecrim. O sal, aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal, tá, gente? Esse sal aqui é rosa. Vocês usam o da preferência de vocês. Então, eu vou colocar o sal só nesse, tá? No outro, eu não vou colocar sal, ó. O sal é a gosto. E o limão, que não pode faltar, né? Mas aí, Maria, eu não gosto de limão. Então, vocês usam o vinagre da preferência de vocês, tá? Gente, ai, nossa, sempre tem que acontecer. A pessoa sempre tem que fazer alguma coisa, né? A pia está limpa, tá, gente? Agora, a gente vai misturar. Nós vamos misturar. A gente mexe bem isso aqui, ó. E vamos deixar no tempero, marinando até amanhã, tá? Amanhã, às 10 horas, a gente coloca pra assar. Ou a carne de porco, qualquer carne que vocês for assar, quando é grande, vocês têm que deixar marinar, tá, gente? Pensa no cheiro. Pronto, ó. Tá bem misturado aqui. Se você não tiver uma forma dessa, ou uma assadeira, com tampa, vocês colocam num saco plástico, tá? Aqueles sacos que compra em supermercado, que vai pro microondas. Aí, vocês colocam e levam pra geladeira, assim, tá? Olha, isso aqui, ó, a gente faz a mesma coisa. Se vocês quiserem também bater no liquidificador e esses temperos também, vocês podem bater, que dá certo, fica gostoso. Vocês viram? Não coloquei sal aqui, tá? Só tirei o excesso de sal. Agora, eu vou colocar na geladeira e amanhã eu volto pra gente assar o nosso pernil, tá, gente? Então, gente, vamos colocar o nosso pernil pra assar, olha. Eu cortei aqui uma cebola gigante, tá? Aí, eu vou colocar, ó, esse pernil aqui, ó. Olha, gente, como ele está. Colocar ele aqui em cima, ó. Colocar os temperinhos ali. E vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma cerveja, tá? Essa cerveja é... É uma latinha. É uma latinha, tá? Eu vou dividir... É pros dois, tá bom? Que é pra deixar bem macia a nossa carne. Aqui, olha, e eu não falei pra vocês, mas aqui, sabe aqueles sacos de micro-ondas? Eu peguei ele e amarrei, sabe? Coloquei aqui, ó, e amarrei. Agora, ó, eu parti ele. Tô tirando daqui, ó. Vou colocar essa cebola aqui, ó, que eu piquei em meia lua, ó. Aqui. Que é pra agitar água e não... Por quê? Porque eu tô fazendo isso. Eu não vou colocar óleo no nosso pernil, tá? Olha, isso aqui eu vou virar a parte que tem a gordura pra cima, ó. Vou colocar assim. Então, gente, aqui, ó, eu vou colocar... Já tinha colocado um pouco, aí vou colocar o restante da cerveja, tá? Esse aqui eu não vou colocar óleo e nem... Não vou colocar nenhuma gordura nesse aqui, tá? Nesse aqui eu já vou colocar, ó, porque esse aqui não tem pele. A pele dele, a gordura dele, ó, tá na lateral, tá? Então eu vou colocar... Aqui é manteiga, tá? Vou colocar esses três pedacinhos de manteiga. Mais ou menos umas duas colheres de sopa bem cheia, tá? Ah, Maria, eu não tenho manteiga. Então vocês colocam a margarina quando o pernil for assim, que é pra deixar ele úmido, tá? Aqui, ó, a gente pega a parte brilhante e coloca pra baixo, tá? O nosso forno já está ligado. Eu vou deixar ele no fogo uma hora. E depois de uma hora eu vou virar ele no fogo na temperatura 180 graus, tá? No fogo de vocês pode ser na temperatura mais pra baixo, entendeu? Ó, a parte brilhosa pra baixo. Eu peguei essa dica, foi com um inscrito. Nunca vou me esquecer que foi ele que falou, tá? Agora eu vou levar ele pro forno e daqui a uma hora a gente volta. Olha, gente, ficou uma hora e meia, ó. Como ele está, ó, tá? Ó, tá mole, ó. Uma hora e meia. Agora eu vou deixar ele, ó. Olha isso, ó, como está. Agora eu vou pegar, ó, eu vou colocar aqui, ó. Ah, enquanto isso eu coloquei, peguei esse caldo aqui, tá? Coloquei, ó, vocês estão vendo? Aí o osso aqui, ó, já tá já soltando, ó. Ele tem que ficar molinho, gente, ó. Tá, ó. Agora eu vou virar ele aqui. Ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Como já tá ficando, ó. Já tá já aparecendo o osso, ó. Tá vendo? Como tá molinho. E vou colocar esse caldo aqui em cima, ó. Assim. E vou levar pro forno sem o papel de alumínio, tá? Tirar aqui. Tá vendo? Aí eu vou levar pro forno sem o papel e depois eu volto, tá? Daqui uns 40 minutos ou uma hora, tá? E aí eu volto com vocês, mostrando pra vocês como ficou. Minil, olha. Ficou três horas no forno, tá? É a... Olha como tá, ó. Ó. Tá vendo? Tá molinho, ó. Olha esse outro, ó. Olha a cor que está, ó. Tá vendo? Você viu como tá, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Como tá macio, ó. Três horas no fogo, tá? Gente, depende da temperatura do forno de vocês. Depende também do tamanho do pernil de vocês. Conforme o pernil é maior, ó, tá suculento, ó. Ó, tá mole, ó. Conforme o tamanho do pernil de vocês é grande, vocês têm que deixar mais tempo no forno. Olha esse aqui, ó. Olha, olha, gente, como tá, ó. Tá vendo? Gente, se inscreva no canal, curta, comente, deixa like, tá? Porque, olha, vou te contar, viu? Eu fiz com todo carinho pra vocês, tá? Eu espero que todos vocês gostem, tá? Compartilhe os vídeos, tá bom? Ó, olha, eu vou experimentar esse aqui pra vocês verem. Ó. Hum. Ó. Tá dez. Vou experimentar esse daqui. Minha filha, ela disse que não veio a hora de comer. Hum. Esse foi o que ela ganhou. Ó. Hum. Olha. Eu não coloquei sal. E está ótimo pra acompanhar com salpicão, uma maionese, um arrozinho. Vocês podem fazer legumes ao vapor. Eu fiz esses aqui, ó. E uma saladinha. Vocês podem fazer os legumes que tá cozido aí no canal, tá? Tem vídeo, gente. Visita o canal. O canal tem bastante coisa. Tá muito gostoso o pernil. Maria Augusta. E eu espero que você gostou. E eu espero que todos os inscritos gostou. E eu agradeço a todos vocês que estão aprendendo a cozinhar comigo. Isso é gratificante. A vocês que estão fazendo o meu tempero. Gente, isso é muito bom quando a gente lê os comentários. O que vocês falam. Ai, eu fiz tal coisa. Eu fiz tal receita. Eu fiz um bolo. Eu fiz... Nossa, isso é muito bom, tá? Se inscreva no canal, mais uma vez. A vocês que estão passando. Se inscreve. E se gostar do vídeo. Se inscreva no canal. Curta. Compartilhe. Comenta. Tá, gente? E até o próximo vídeo. Eu vou fazer essa receita de vocês. Tchau. Tchau.